Eu me orgulho muito do nosso Fórum dos Ex-Ministros e Ex-Ministras. Eu queria dizer que nós todos, cada um com a sua especificidade, a gente tem uma coisa em comum. Nenhum de nós desfez as políticas do seu antecessor. Nenhum de nós trabalhou para desmontar o Ibama ou o ICMBio. Nenhum de nós desqualificou o INPE. E nenhum de nós despreza a democracia ou ataca os povos indígenas. Isso já é muito o que nos une. Isso é muito mais do que alguma diferença que a gente possa ter. E nós todos amamos a natureza, a biodiversidade, ao contrário do atual ministro que parece que detesta a natureza e a biodiversidade. Participação, ciência, democracia. e retomar investimentos para sustentabilidade, criação de empregos verdes e sustentáveis na Amazônia. É o que todos nós, cada um do seu jeito, fez nas suas gestões. Por isso que nós estamos unidos aqui nessa frente ambiental, democrática, cultural, sustentável. E vamos continuar lutando até o Brasil voltar a ser um país livre, respeitoso, sem ódio, sem mentira e sem devastação da saúde do povo e dos nossos biomas.